Olá, seja bem-vindo ao canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te ajudar com uma dica bem rápida e fácil para você organizar melhor a sua planilha. No caso aqui, o problema que às vezes ocorre com a nossa planilha é que os dados vão transbordando para as linhas à direita. Você vê que a informação está aqui à esquerda e aí você pensa, será que tem alguma informação aqui na B, na C, na D, fora que também fica visualmente feio. Então para resolver esse problema, aqui vai uma dica bem simples, você vai clicar com o botão direito em cima da célula que você quer organizar, vai vir aqui em formatar células. Aqui em formatar células, você vai selecionar aqui a opção alinhamento e aqui na parte de alinhamento de texto, em horizontal, você vai clicar e deixar aqui preencher. Fazendo isso, você pode dar um ok aqui e você vai ver que ele vai limitar o texto que você tem aqui, a informação que você tem na célula A, ou na célula da sua preferência, ao final da célula. Não vai transbordar aí para as próximas células. E aí é só você copiar aqui para as outras células também. Ou você pode selecionar todas, que você quer editar desta forma, clicar em formatar novamente. E aqui no alinhamento, deixar em preencher, você vai ver que ele vai sumir aqui com os preenchimentos à direita. E prontinho. E aí é só você fazer isso também com as outras células que você deseja organizar. Eu espero que essa dica rápida aí tenha ajudado você. Se sim, por favor, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para receber mais dicas e novidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo.